O que é isso? 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 Uma bela conquista. Daniel, o handball, bom, o nome já diz handball, mas usa-se só e exclusivamente os braços, as mãos? Como é que é isso? Então, a gente, o pessoal até pergunta pra gente, né, handball, pra gente explicar, às vezes a gente fala, handball às vezes é futebol com a mão, pra pessoa entender. Usa-se somente a mão, né? Os jogadores até, quando as pessoas têm o primeiro contato com a handball, com o jogo, até estranha porque a gente, o pessoal que joga usa-se uma cola. E essa cola serve pra dar mais aderência, pra dar... a gente sua muito, então, pra segurar mais a bola, né? Na mão, passa a cola na mão. Então, quem não tem o primeiro contato com a handball, com quem usa a bola e usa a cola, às vezes não consegue nem passar a bola. Tem que ter uma certa técnica pra você, até ludibriar o goleiro, até pra você passar. Então, é... Pode usar a luva? Olha, a gente vê, às vezes, aí, criançados usando a luva, mas muito difícil, porque é um esporte muito rápido e a luva atrapalha. Então, usa-se a mão mesmo. Se você tiver um dia uma oportunidade de ver a equipe de Taubaté jogar aqui, você vai se surpreender e vai até... Vai ver a habilidade que os jogadores têm com a mão, que é coisa que a gente... é admirável até de ver. E dá pra fazer um comparativo, Dimas, entre o futebol e o handball? Quer dizer, tem ataque, defesa, lateral, é mesmo? Esquema tático? Sim, uma modalidade mais próxima é com uma futsal, né? Que todo mundo ataca, todo mundo defende. O goleiro também... Sim, o goleiro é mais fixo, né? O goleiro é o único jogador que pode usar os pés, a cabeça, pra defender. E o handball, ele tem uma área de seis metros, então os jogadores não podem entrar na área pra marcar e também não podem defender dentro da área, tem uma área limite, eu posso soltar na fase aérea. Então, tem umas regras simples do handball que envolvem a modalidade, pra o jogo ficar mais dinâmico. Mas, em si, o handball é um esporte, assim, comparado com seis na linha, usa só as mãos, troca de passe, tem ataque, tem amador central, que arma o jogo, os dois laterais, a gente chama de meia, são jogadores mais de chute. Os pontas são jogadores mais ágios, são fortes de contra-ataque. Aqui, pivô, é um jogador que é, principalmente, o jogador mais forte, nas escolas, falam que são os mais gordinhos. Então, na alto rendimento, o jogador que tem melhor... é um centroavante no futebol, que faz mais gol, assim, pro sono, pra fazer o gol. Então, tem umas táticas que a modalidade de si envolve, né? Entendi. E quem tá nos assistindo, eventualmente, alguma mãe, alguma criança, que nos acompanha aqui pela TV Câmara, no EMECAL, ali na região, e queira participar. Como é que é o procedimento? Assim, é só ir lá na quadra da EMECAL, no período das seis da tarde, até dez da noite, é o período das escolinhas. No período da tarde e de manhã, são os períodos de treinamento. Então, nesse período das seis até as dez, segunda, sexta-feira, qualquer pai, eu, qualquer criança que tiver afim de participar, só ir lá procurar, né, professora Sofia ou professora Paulinha, que são os professores que dão aula na nossa escolinha, e eu, professor Aquil, nós somos coordenadores, então nós estamos presentes, mas procurem esses professores, que eles vão explicar a melhor forma de participar. É só ir lá e participar. Se gostar, daí preenche uma fichinha, bateu o cadastro e participe do handball de Taubaté. Tá. Daniel, usa-se o quê? Um tênis? Um... Qual o artigo esportivo? É, basicamente, que nem ele falou, que nem futsal mesmo, só que não usa meião, usa um tênis especial. A gente, na verdade, é um tênis mais alto, porque o handball tem muito deslocamento, então a gente usa um tênis um pouquinho apropriado, pra quê? Pra acabar pra não torcer o pé. Mas pra quem quer iniciar, criança, usa camisa normal, short e tênis que tiver inicialmente. Depois, futuramente, que você vai se adequar mais de acordo com a sua condição, né? Com a sua condição física. Torno brasileiro, o pessoal mais profissional usa já, tem alguns... Masculino eu vejo pouco, mas feminino, às vezes, elas usam uma joelheira, que é pra proteger, que às vezes cai muito. Próximo jogo importante, Dimas, qual é? Então, equipe do juvenil masculino, né? Estamos chegando no Campeonato Paulista, juvenil até 18 anos. Temos hoje três moleques que foram convocados pra seleção brasileira, foi vice-campeão do Pan-Americano, né? Entre a seleção. Três taubatianos. Três equipes de taubaté. Vai ter, em agosto, vai ter o Mundial, vai ser na Alemanha, Mundial juvenil. Quer dizer, metade do time é taubatiano? Isso. São três? Três, não, e... São sete? Isso aí, uma convocação aqui, vai ser mais dois taubaté, vai ter cinco atletas taubaté convocados no juvenil. Cinco taubatianos. Cinco taubatianos. Pra jogar o Mundial, vai ter uma fase aí de treinamento. Então, a gente esperamos aí, acho que de cinco fica no três, já é um número grande. Estamos liderando o Campeonato Paulista, oito jogos, oito vitórias. Parabéns. E terça-feira, né, vão ter um jogo contra a Metodista, né? É o último jogo do primeiro turno. Lá ou aqui? Aqui em Taubaté, cinco e meia, na quadra da Emekal. Então, tá todo mundo convidado, né? Sim. Terça-feira agora, dia? Dia seis. Dia seis. Às de sete e trinta. Às de sete e trinta. Isto. Cinco e meia da tarde, terça-feira, todo mundo na quadra da Emekal. Isto. O bicho vai pegar. É um grande clássico, tá batendo a Metodista, né? E tentar fazer um grande jogo, né? Buscar o... Que a gente treina essa semana, né? E também estamos preparando pro Brasileiro, né? Conseguir uma vaga pro Brasileiro. O Brasileiro vai ser dia vinte e cinco ao dia trinta agora, de junho. A esperança é fazer uma boa competição aí e buscar uma medalha aí no Brasileiro também. Então, esse mês é um mês grande, um mês longo pra gente, que a gente espera dar o melhor e fazer uma grande apresentação aí pra equipe. Um mês importante para o handball. Daniel Santos, as suas últimas considerações aqui. A gente, infelizmente, está terminando o programa. Queria muito agradecer a presença de vocês. Sabe da agenda. Você está sempre correndo de uma quadra pra outra, treinamento, né? Olhando as equipes, enfim. Obrigado pela presença, Daniel. Que isso, eu que agradeço. Eu até fico feliz de uma forma estar falando do handball hoje, porque foi a minha vida. Está matando saudades? Sim. Eu estou direto lá, né? Sim. Estou enchendo o saco deles direto lá na quadra. E está matando a saudade de estar conversando e falar um pouco da história, que eu acho que é importantíssimo as pessoas saberem, para dar valor para as pessoas da cidade aqui que se dedicam tanto para estar fazendo o handball crescer. O Dimas e o Tata, tem também várias outras pessoas que estão envolvidas no projeto. Eu acho que eles fazem o handball hoje em âmbito nacional, aparecer bastante, estar falando da cidade, estar mostrando o Taubaté, que eu acho que isso é o mais importante para as crianças, para os adolescentes estarem querendo praticar essa atividade, né? Essa modalidade. E estar crescendo como, seja como atleta, seja como cidadão, dar uma oportunidade para essas crianças e para esses adolescentes estarem participando da modalidade. Sem dúvida nenhuma. Parabéns. Belíssimo trabalho. Dimas, Daniel, né? O Daniel pela história, pelo passado aí no handball e o Dimas pelo trabalho. Até hoje é dedicado, né? Quantos anos são já? Ah, hoje é uns 15 anos, 14 anos. 15 anos. É uma vida aí dedicada ao handball. Sim. Obrigado mais uma vez. Parabéns. Boa sorte terça-feira. A gente vai estar torcendo e acompanhando. Obrigado pela presença. Obrigado pelo convite. E agradecendo também aos telecomunicadores que estão em casa. Obrigado. Obrigado a você mais uma vez, que nos acompanha, que nos assiste. TV Câmara, canal 4 da NET TV, a primeira TV legislativa do Vale. A qualquer momento a gente se fala, a gente se vê. Até lá. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL